Acho que na nossa visão de Deus, a gente conseguiu traduzir mais por amor um com o outro, com as nossas famílias, com os nossos amigos, e hoje é só a concretização desse sonho. Amém. E hoje aqui estão diante de nós, o Luan e a Luísa, celebrando o sacramento do seu matrimônio. Linda, não é? Muito. Não consigo mais me imaginar sem o Luan. É uma coisa que não faz mais sentido, se ele não estiver comigo. Música Também queria agradecer os pais da Luísa, meus sogros, meus seguros pais, meus irmãos, irmãs da Luísa, cunhados, todo mundo que está aqui. Faço um filme na nossa cabeça desde a hora que a gente entrou na igreja. Vejo eu começando lá em Itu, pequeno, com meus amigos, a Luísa com as meninas, em Goiânia, e até que a gente vai para Ribeirão, está todo mundo aqui de Ribeirão também, nossos amigos. E aí a gente vai junto para Botucatu e mais amigos. Acho que nós somos privilegiados mesmo, porque a gente tem muita gente que a gente gosta. Meu mamãe showed me something, said not to walk away, said in those moments, that's when you know how much you can take. Got in some crazy messes, but then we celebrate, could reminisce forever. Those were the days, yeah. Tchau Tchau! Caros noivos Luan e Luísa, vocês vieram a esta igreja nesta noite para que aqui na minha presença como padre de toda essa comunidade aqui reunida a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo como um sinal sagrado. Já estou com a emoção, a flor da pele, mas acho que vai ser a definição de um encontro de almas perante a Deus mesmo, uma coisa que eu não consigo nem escrever. Tchau! Tchau! Tchau!